E aí, meu povo lindo! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! E aí, gente? Pessoal que tá aqui, chegar, que assistir depois, não esqueçam de enviar pros seus amigos, pras suas amigas. Oi, Daiane, tudo bem, meu amor? Gente, vai entrando, vai compartilhando e deixa o seu like. Bom, como é que é o assunto de hoje? Qual que é o assunto de hoje? É árabe, sabe tudo? Será? Dança ou fora, sabe tudo? Será? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu deixei uma musiquinha bem baixinha aqui, espero que não dê problema. Então, por isso que eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, estão abaixo mais um pouquinho, pra não ter problema de direitos doutorais, blá, 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 né? Camila, tudo bem, amor? Bom, gente, eu não vou me estender, tá? Porque 9 horas eu tenho uma aula, então, e aí eu peguei esse tempinho agora antes da minha aula, pra poder vir aqui e falar com vocês, porque eu recebi muitas mensagens. Só um minuto. Eu recebi muitas mensagens, pedindo pra eu falar de novo, o pessoal não tá baixando, eu dei uma baixadinha ali agora, o pessoal não tá baixando o link de um vídeo que eu já fiz, tá? Sobre esse assunto lá no Universo Vagdance do YouTube. Realmente, né, eu tenho andado bem longe de lá, mas a intenção ainda é voltar. Tô arrumando o tempo, tô arrumando o tempo. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Deixa na caixinha de perguntas, de preferência, por quê? Porque daí eu sei que tá ali e aparece pra mim, daí eu consigo ver, caso passe aqui e eu não veja, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar, gente? Quem me conhece, sabe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Yawarda, aqui no Instagram, o Arda Maravilha com você. Bem-vindos ao Universo Vagdance. Gente, então é o seguinte, tá? Bom, esse assunto a gente tem que pensar da seguinte forma, tá? Vamos começar pela bailarina. Vamos começar pela bailarina, vamos ver como que decorre, que está a tempo de a gente terminar todo esse assunto hoje, né? Pelo menos um apanhadão aí sobre isso. Bom, quando a gente fala em bailarina, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, até deixo aqui pra eu não, né? E nós temos que pensar no seguinte, tá? A maioria, como já me fizeram essa pergunta, inclusive em live, por que que existem mais bailarinas estrangeiras do que as próprias águas? Gente, isso é uma coisa até que, entre aspas, simples, tá? Porque muitas árabes não podem dançar, tá? Muitos, existe, né? Alguns países árabes, eles são misturados, tem cristãos, tem muçulmano, né? Então, assim, no Líbano, por exemplo, tem druze, cristão, muçulmano, né? Mas, por exemplo, no Egito, a maioria são muçulmanos, tá? E o que que acontece? Eles não consideram como uma profissão legal, assim, pra uma muçulmana mostrar corpo, essas coisas. Mas tem bailarinas muçulmanas que, né, que se apresentam, que fazem, que levam como uma arte, tá? Que tende por esse lado, mas é só pra que vocês entendam. E, então, antigamente, quando a gente começou a ver, né, os filmes e tal, e blá blá blá, o que que acontecia? Ah, eram árabes, né? E aí, né, conforme a coisa foi crescendo, né, e esse mercado, ele é pequenininho, pra quem não é do meio. Mas, quem é do meio sabe que a gente tem aí um mercado comercialmente falando bem grande. Hoje em dia, a gente tá aí no mundo inteiro. Oi, Luísa! Muito obrigada, meu amor! Oi, Fê! Tudo bem? E o que que acontece? E isso foi o quê? Atraindo estrangeiros, certo? E isso foi aumentando, né? Foi o que aí, as estrangeiras começaram a ver, ah, eu também quero fazer isso pra aprender e tal. E o que que aconteceu? Foi crescendo, a gente tem lá o Arlosarla, né, que é o principal ali da onde começou. E daí, lá atrás mesmo, a gente já tinha uma bailarina russa que dançava no Egito, acho que ela mora até hoje, tem até eventos, enfim. Que já era famosa, também era conhecida. E foi dessa forma. Quando eu fui pra Dubai em 98, pela primeira vez, nós, estrangeiros brasileiros, ainda era uma coisa muito assim, ah, não sei se eu quero, eles queriam mais árabes, né, libanesas, que era a maioria, nem tanto egípcia, tinham mais libanesas na época, tá? Não tinha russa, não tinha ninguém de outra, tinha uma italiana na época lá que dançou em um lugar ou outro só e morava lá e depois ela casou com árabe e ela parou de dançar. Bom, dito isso, então é por isso que a maioria, né, esse mercado foi se tornando grande, então todo mundo, foram surgindo, brotando inúmeros festivais. Dentro desses festivais, nomes começaram a sair, organizadoras, e o que que aconteceu? Então, chegamos hoje nesse monte de festivais que eu adoro, né, aí mundialmente falando e com professores lá da China, professores do Japão. Então, assim, antes a gente não tinha tanta, né, essa repercussão. Então, por esse lado, é muito legal. Agora, o que acontece é o seguinte, quando eu digo assim, dançou fora, sabe tudo, tá? Dando uma resumida aí, o que a gente tem que sempre prestar atenção é o seguinte, né? Eu dancei 20, quase 22 anos no total, né? Trocando de, em vários países árabes, né, trabalhando, morando lá, convivendo. E a, por sorte minha, né, em Dubai, nos países árabes, nos Emirados, a gente conhece, né, a gente tem contato com árabes de todos os países. Então, isso ajuda muito, né, essa convivência. Agora, é óbvio, né, gente, que nem todo mundo, vamos dizer que acho que a maioria, não tem condições de viajar, fazer uma viagem pro Egito, tem prioridades. A pessoa até ama, gostaria de viajar, mas ela não vai ter essa condição, né? Então, por onde que, e hoje em dia é mais fácil da gente conseguir ter essa proximidade da cultura, porque a gente tem muitos vídeos, né, até facilidades de viajar, coisa que antes era muito mais difícil, né? Porém, uma pessoa que viaja, agora é por causa disso, você não vai, não tem como a professora que nunca foi viajar não ser boa? Não, não, não. Longe disso. Existem professoras maravilhosas. Mas, é fato que quando existe um profissional que é do local, ou que viajou no local, porque aqui a gente tá falando de bailarina que dançou fora, e a gente vai entrar dentro depois das bailarinas árabes, tá certo? E aí, o que que acontece? É óbvio, né, gente, quando você sabe como é que é a cultura, né, como que você sabe como que senta, como que levanta, como que fala, como que briga, como que brinca, como que anda na rua, como que é o suque, e suque, a palavra suque significa lá o centro, né, comércio, é, é, quando você sabe como que é, é, numa, em todos os lugares, muda a sua percepção, tá? Então, é claro que depende do objetivo em si. Uma bailarina que quer se tornar profissional, ela, quanto mais ela puder fazer nesse sentido de entendimento e representatividade, vai ser melhor pra ela, principalmente se ela for professora. E aqui no Brasil, por exemplo, no mundo festival, não dá muito pra gente viver só com dança hoje em dia, é uma ou outra, a coisa é a gente ter, acompanhando, de estarem nos festivais, assim como nos campeonatos e nas mostras, enfim, né? Bom, voltando lá, então se você, se uma pessoa vai e fica uma semana num lugar, até, tá, você vai lá no festival da Aranda, vai no Arroçala, eu fiquei uma semana, eu fiquei oito dias lá, e você vai lá só pra fazer as danças, você faz os workshops, então você fica ali dentro do hotel, no máximo você sai, vai jantar, vai comer alguma coisa fora, vai num restaurante fora. Isso faz de você, é, é, saber tudo? Nunca, de jeito nenhum, aliás, saber tudo, nem a árabe sabe, nem a gente sabe, ninguém sabe tudo, a gente pode saber muito, ou saber um pouco de tudo, mas é difícil alguém ser bom em tudo, não tem como, gente, ou a tudo, tudo, essa palavra é letúma, gente, né? Então, cada pessoa tem dentro da sua profissão, seja ela qual for, a gente tem o quê? As nossas preferências. Tudo bem até aí? Beleza. Mas, se você for e ficar um mês, até três meses, né, você vai lá pro Egito pra fazer dança, você vai pro Egito pra dançar, fazer aula particular, participar dos eventos, isso vai fazer da bailarina entender completamente a cultura? Não. Mas, quanto mais ela sair, quanto mais ela passear, andar, ou dependendo de quem tiver do lado dela pra que possa, né, falar, olha, aqui é isso, aqui acontece isso, pra levar nos lugares, certo, se não somente naqueles pontos turísticos que a gente ama, que ela chega lá na pirâmide, né, que todo mundo ama, beleza. Mas, você não vai conhecer realmente a cultura, você não sabe como é que pegar um táxi, é, várias vezes, até você, onde que vão te enganar, não tô falando do céu do Egito, não, gente, eu tô falando, assim, na Tunísia também, você pega um táxi, eles vão te cobrar cem reais, o outro vai te cobrar cinco, você sabe que é dez, né, é assim que eles ganham dinheiro, entendeu? Entendeu? Enfim, né, e, então, a bailarina, ela não vai saber tudo, mas que isso vai trazer uma experiência diferenciada pra ela, uma convivência, com certeza, né, aquela experiência de viagem. E mesmo se você pegar uma bailarina que ficar dançando um ano fora lá em Dubai, tá, que não teve contato, por exemplo, com as mulheres locais, como eu tive de estar dentro das casas dela, ela vai ter a mesma experiência que eu? Não. Por quê? Porque eu fui atrás, eu fui mais a fundo, né, e, então, mais o que ela vai ter desse um ano que ela criou uma experiência diferenciada? Com certeza, é óbvio, ela vai entender se ela dançou com o público diferenciado, um público árabe, se for safári, se for um restaurante, que tipo de figurino que o pessoal gosta mais, que tipo de música em um lugar ou outro, então, ela vai criar um pouco mais do que uma pessoa, obviamente, que nunca viajou, tá certo? E, novamente, então, uma pessoa que nunca viajou, ela não tem condições de se profissionalizar? Tem, lógico que tem. Agora, é importante saber que existe a dança do ventre, que todo mundo fala que é a dança do ventre, né, o Raksan Shark, que é aquela dança de figurino de duas peças, que todo mundo chama de tradicional, né, mas é uma longa história que não vou vir aqui ao caso, e aí nós temos as danças folclóricas, as danças folclóricas, as danças urbanas, as danças populares. E aí, é nessas danças que, quando você tem a convivência, é que você consegue ter maior absorção, né, você consegue assimilar melhor e traduzir isso no seu corpo. E não tem, não dá pra comparar, realmente, quando a gente tem essa convivência com eles, tá certo? Gente, se vocês pegarem, por exemplo, o povo líbio é completamente diferente, tá, e tem o povo da Tunísia, que também é diferente do povo líbio, enfim, é, eu nunca fui na Líbia, mas eu conheci muita gente da Líbia, tive alunas da Líbia, né, fui na casa, então, mas eu não sei como é que é estar na Líbia. Agora, eu sei como é que é na Tunísia, e, em partes, eles viajam muito pra lá, a maioria das pessoas que a gente tem ali no palco também são líbios, então, a gente tem toda essa diversidade de experiências. Agora, o que a gente vê também é pessoas, né, bailarinas aí, professoras, que fazem uma passagem no aeroporto, nem entrou no país, agora, hoje em dia tá mais fácil, porque hoje em dia dá pra ficar um dia, não sei como é que tá, de, assim, porque eu nunca fiz isso, né, de ir e sair, mas eu acho que pode ficar 24 horas, não sei se ficam 3 dias, mas, enfim, antes, não podia, não era tão fácil assim, você tinha que fazer todo um visto, pagar um, né, eu também não sei como é que tá funcionando isso, mas eu já vi bailarina, por exemplo, que, já sei, né, que foram, passaram no aeroporto, ficaram lá 8 horas e voltaram ao workshop do meu tour em Dubai, e nunca nem entrou, ou entra, fica um dia e já vem fazendo o tour de como é que é a dança em Dubai, sem saber exatamente como é que é uma dança em Dubai. Lembra que quem me acompanha aqui, vocês sabem que nós temos inúmeros tipos de shows, principalmente hoje em dia, muito mais amplo, né, do que quando eu fui em 98, tá certo? E hoje nós temos muito mais estrangeiros, muito mais brasileiros, e eu fui uma das primeiras, das primeiras mesmo, né, fora a Camília e a Gisele, que, né, já são ainda da outra, foram muito antes que todas nós, é, pra Dubai eu fui a, daqui do Omar a primeira que foi chamada, só que aí eu acabei indo depois, porque eu fiquei um pouco medo e tal, enfim, depois eu acabei indo, certo? Bom, então, gente, é, é, esse que é o problema, né, então, é, dança fora, a pessoa sabe de tudo? Não, não sabe, não. Tem gente que dança fora, é, que tá dançando lá em Dubai, até hoje não sabe dançar halide, ou não entende absolutamente nada de halide. No máximo, ela vai saber que, aquilo que vê sempre, que a gente vai ver sempre nos festivais, por exemplo, dos Emirados Árabes, o Ayala, mas aí, tipo assim, ela não vai saber que existe uma diferença de dança no Kuwait, que existe uma diferença de dança, é, músicos egípcios com músicos da Tunísia, se ela não for pra esses lugares, se ela não tiver contato com o povo, ela não vai ter esse conhecimento. Então, é, não, dança fora também não significa que dança tudo, que sabe de tudo, depende do que tudo, qual que é o objetivo da pessoa. Então, isso é muito importante, tá certo? Porque, é, a gente vai ter de tudo, tá, gente? Eu, eu, vamos dizer que eu não, não esteja julgando. Agora, a pessoa, por exemplo, se você for no Arlo Sarla, você paga 50 dólares, 100 dólares, uma coisa assim, pra você dançar uma música com a banda, seja pra mostra, seja pra competição, seja pra avaliação. É, bom, gente, se eu tenho vontade de dançar fora, e eu fosse num lugar desse, pela primeira vez, né, eu, quando eu fui, eu dancei, mas eu fui como convidada. Eu pagaria também, qual o problema? Lógico que eu pagaria, entendeu? É uma experiência, você quer ter, querendo ou não, você vai ter uma experiência ali, que você sobe num palco com os músicos ali no Egito, é maravilhoso. Mas, é, as pessoas colocam isso e, e colocam, tipo assim, né, com um, um ano de workshop, das mesmas coisas que eu já saberia, e, né, adicionando a coisa ao tal do marketing. Também, cada um faz o que, o que quer pensar da cabeça, se, né, cada um sabe de si. Mas, é, a nossa reflexão aqui, em relação a isso, é sobre essa questão, né, que nem todo mundo realmente mora lá, nem todo mundo trabalha como bailarina profissional todos os dias, ou tem todas essas experiências, às vezes tem gente que tem outro trabalho, trabalha em escritório, aí dança também, enfim. Então, é um punhado, porque assim, a gente ficou um mês, né, são várias experiências, são diferenciadas de pessoas. Então, eu tenho 12 anos, é, direto com, que eu tive, né, quase 13, que foi, deu quase 13 contando tudo, que foi quando eu trabalhava com o Omar, né, nesses contratos, e depois eu ainda fiquei mais 8, 7, por aí, tá, 22 anos no total. Então, eu dancei no Líbano, eu dancei, é, eu fui pro Marrocos, eu fui, gente, é tão diferente, né, e, hum, eu não queria ir pro Marrocos, eu só decidi ir porque eu já sabia que eu ia fechar esse ciclo, que eu queria voltar pro Brasil e talvez eu não tivesse mais oportunidade. Então, eu quis ir pro Marrocos, é, e pra conhecer mesmo, pra poder ter isso dentro da minha bagagem, pra poder ter essa experiência, né, fora do que eu conhecia de Marroquinas em Dubai. Então, eu estive lá pra poder ter essa experiência, eu achei, é, é, muito legal como experiência com o país em si. Então, é isso, pra ter essa reflexão sobre isso, não é porque uma bailarina dança fora ou porque ela ficou uma semana fora que ela sabe tudo, tá, gente? É, o que a gente tem que entender é que são técnicas diferenciadas, é, é isso que diferencia o nosso mundo. Agora, o que que tá pegando hoje em dia é assim, é as bailarinas de workshop, né? Então, tem bailarinas que vão em todos os workshops, participam de todos os, os workshops, né, é, participam aí de todas as mostras e competições possíveis e nisso elas vão virando uma certa carta marcada. Mas é, é errada? Não, gente, isso aí, cada um, se a pessoa tem condições e ela tem um sonho, ela tem o dinheiro e tá ali, beleza, cada um faz o que, porque tem gente que a partir desses, é, desse tipo de, 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 de ação, né, de viajar, de fazer tudo isso, a pessoa conseguiu se destacar, ganhou a competição e hoje tá aí famosa, como também tem outros famosos, tanto brasileiros como russos, enfim, que se, estão aí no mercado, se destapam no mercado e nunca foram, estão indo para dar aula, mas não participaram desse evento. Então, é muito relativo, é muito individual e muito complexo. Cada um, eu acho que vai escolher o que é melhor para si, mas que desses festivais grandes existe uma certa panelinha? Existe, né? Existe. Bom, é árabe e sabe tudo, então vamos lá falando agora sobre esses festivais e sobre árabe e árabe. Bom, gente, é óbvio que, no sentido geral, tá, se você quer falar uma língua, né, eu quero estudar árabe, de falar árabe, com quem que eu vou estudar? Nada melhor que algum árabe que vai entender, tem um acento correto, né, mas a dança do ventre, ela tá mais ou menos como o inglês, na língua inglesa. Você vê, gente, do mundo inteiro hoje, principalmente que deu esse boom muito maior, porque a gente tem o digital, né, mas a gente vê, gente, de tudo quanto é lugar, ensinando a língua portuguesa, a língua inglesa, não é verdade? Ensinando inglês, ensinando espanhol. Então, a gente não tem um monte de brasileiro falando super bem, falando quase como um nativo. É a mesma coisa que acontece aí com a dança do ventre, hoje em dia, no mundo. A gente tem pessoas do mundo inteiro que estudam direto para poder estarem aptas a darem workshops. Sendo árabes ou não, eu sou brasileira, né? E daí o que que acontece? Nós temos muito mais professores estrangeiros no mercado do que árabes, sim, por quê? Por causa do marketing, por causa do comércio, por causa que isso foi uma coisa que deu um boom. Então, né, cresceu mesmo, gente, é normal, né? A gente vai ter 50 pessoas para fazer, 50 estrangeiros para fazer aula com uma árabe. 50 ali, praticamente, sei lá, 30 vão ser professores ou querem se profissionalizar ou já são profissionais. Ou seja, quantos workshops não existem? E quantos workshops são esses mesmos árabes que a gente encontra lá? Por exemplo, Randa, Dina, né? Entre outros, a Madame Ira, que é porque ela é muito importante aí no desenvolvimento desse mundo Belly Dance Festival, né? Claro. E daí é isso, gente. Então, o árabe, o que que aconteceu? Por ter esse boom, então, antes, era muito mais o quê? Bailarinas. E aí, algumas dessas bailarinas, conforme foi criando aulas, elas foram virando também depois professoras para poder dar esses workshops. E elas também tiveram que a maioria delas que adaptar, de se adaptarem como professora, né? E hoje nós temos muitos homens e mulheres. A gente está com um mercado bem diversificado. Falando ainda dos árabes. Mas todo mundo sabe por que é egípcio e está se colocando como professor? Significa que ele é um bom profissional? Não, de jeito nenhum. Isso, uma bailarina ser profissional, também não significa que ela é boa. Que ela é uma ótima bailarina. Ela pode ser profissional porque ela trabalha com aquilo. Mas não significa que ela seja uma boa bailarina. Ou um bom cantor. Ou um bom músico. Tá? Existem inúmeros músicos, principalmente no mundo, belidense, tocando em festivais de belidense. Ou, né, chega aqui no Brasil. Não tinha nada a ver com músico e se tornou músico. Agora, é errado? Não, não é errado. Do mesmo jeito que a gente estuda para se tornar professora. Seja se você foi no início autodidata ou não. Mas tem muitos músicos que não estudam nada ou que não sabiam nada. Pegam um debate ali, aprendem a fazer uma coisinha básica. Pronto, vira professor e vira música e começam a trabalhar com isso. Né? Então, tem uns que só faz ali de biquinho. Trabalha com outra coisa e toca ali de biquinho. Não faz questão de evoluir. Assim como qualquer profissional, né? Existe uma evolução. Para você evoluir, você tem que treinar, trocar os seus figurinos. A gente tem que renovar. Nós temos que fazer maquiagem. Músicas que algum público vai pedir. Enfim. Então, isso acontece também com muitos profissionais, entre aspas, que não são necessariamente profissionais. Por quê? Porque, conforme deu esse boom, então muito egípcio aí viu esse boom, né? Como uma oportunidade para ganhar dinheiro. Mas também não sabe muita coisa. Agora, é óbvio, gente, que a gente tem, sempre que puder, aprender, sempre que tiver oportunidade, da fonte no sentido de uma pessoa egípcia sabe como é que é a língua, ela vai saber como é que é o Egito. Em matéria de povo, de cultura, né? Mas não necessariamente de música, né? Então, e eu falo por mim. Se você falar para mim um monte de coisa que tem no Brasil, folclores e outras coisas mais que tem no Brasil, eu não sei muito. Agora, se me perguntaram, eu sei muito mais do que eu do Brasil, né? Você fala assim, ah, e tudo sobre samba. Eu não conheço muito sobre samba, né? É a mesma coisa egípcia. Eu já tive aluna que falava assim, o que é belê-leva? O véu? Nossa, tem dança disso? Quer dizer, e não foi uma, foram vários. Vocês entenderam? Por quê? Porque a pessoa, ela vai ter que estudar. Então, também não é porque é egípcio que necessariamente tem, são todos bons profissionais. Não são, tá? Mas esse é o interessante, é que quando a gente tem oportunidade de estar no mundo, de fazer vários workshops, você vai ter oportunidade de saber. Você fala, eu não gostei disso. Ou só dá uma coreografia, mas me explica uma teoria. Mas isso também é muito individual, porque eu amo a teoria. Ela faz toda a diferença na minha dança, na minha interpretação, né? Mas, não gente, não é porque é árabe que sabe tudo, não. Tem árabe aí, que pode ser árabe, pode ser libanês, pode ser músico libanês. Ele não tem experiência nenhuma, só tá tocando lá e ganhando dinheiro dele. Mas, na verdade, porque ele viu uma oportunidade, né? E assim como muitos egípcios hoje em dia também, tá? Nós temos profissionais egípcios maravilhosos, do Líbano, enfim, mas do Marrocos, da Argélia, mas não são todos, tá? Não são todos. Se você pegar de 10, a gente vai pegar uns 3, no máximo 4, talvez, que sejam bons profissionais. Os outros vão passar o que todo mundo passa e, ah, vão passar um chave, vão colocar, mas não tem experiência nenhuma, nem como professor, nem como didática nenhuma, nem como show, né? Então, é bom que vocês tenham isso em mente, tá certo? Porque isso é muito importante. Deixa eu ver se eu deixei... Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Deixo alguma sugestão. Vamos ver aqui o que mais que eu escrevi. Aí, uma outra coisa sobre essa coisa das danças, que eu também acho muito importante a gente comentar, é o seguinte, nós temos aí as danças folclóricas egípcias e elas também vão ser dançadas pelas bailarinas libanesas e aí nós temos o estilo libanês e o estilo turco e tudo tem um porquê dessa nomenclatura ter esse significado, né? Ter um foco. Por quê? Porque depende muito do jeito que as pessoas convivem, do jeito que as pessoas vivem, e isso elas levam pro pau. Então, gente, é... Sim, nós temos as danças egípcias, os estilos egípcios e nós vamos ter pessoas estrangeiras que vão dançar, colocando o seu tempero dentro de cada coisa. Não vai ficar igual, porque a gente... Primeiro que o estrangeiro, ele sente a música completamente diferente do árabe, isso no sentido geral. O árabe, mesmo que ele não tenha absolutamente nada a ver com música, com dança, com arte, mas a música árabe tem um significado muito importante pros árabes e isso em geral, isso pro árabe em geral. É uma coisa muito forte, é uma ligação muito forte, vocês não têm ideia. E, então, essa forma de dançar, de árabe, mesmo aquela árabe que não dança muito, falando tecnicamente, digamos assim, mas ela tem um sentimento, ela tem uma emoção, uma interpretação que é diferente da maioria das estrangeiras que se não tem esse contato com o árabe, não entende, né? Então, é aí que existe essa diferença de leitura musical e tudo também vai depender do quê? Do foco da bailarina, tem bailarina que estuda 10 anos, mas não quer nada, ela só quer dançar, ela gosta de dançar, gosta até de se apresentar nos palcos, mas ela não quer sair dançando, então ela tem um foco, né? Já tem aquelas bailarinas que querem se profissionalizar mesmo, então ela tem que seguir um outro caminho. E isso, gente, sim, a gente tem que dar muita importância pra profissionais, tá? Que viveram, trabalharam anos fora, saber qual foi a experiência da pessoa e o que ela pode, né? Te oferecer em relação a experiências. E a mesma coisa com egípcios, né? Vejam vídeos, se você gosta desse professor, né? Peguem suas próprias, tenham suas próprias experiências, mas sabendo que não é porque é árabe que sabe tudo, seja árabe, seja egípcio, mas, né? Até mesmo falando de egípcio, não sabe tudo. Nós temos aí estrangeiros que dançam muito melhor, que sabem muito melhor, mas aí entra a técnica. Então, por isso que a parte teórica, ela é muito importante. Então, geralmente, eu gosto muito da parte teórica nesse sentido, tá? E, gente, basicamente é isso que eu queria falar pra vocês. Oi, Marisa, tudo bem? É uma reflexão, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, é só vocês deixarem aí pra mim nos comentários, tá? E basicamente é isso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa fora, sem ter falado. Não, falei certinho, certinho, beleza. Certo. Bom, basicamente é isso, gente. Então, é óbvio, se vocês forem fazer um festival, ou se vocês forem lá pro Egito, na maioria das vezes, com quem a gente vai querer estudar? Como bailarinos árabes, ou bailarinos que não sejam professores brasileiros. Mas, também entendo, também concordo. Mas, eu vou deixar um recado pra vocês, uma coisa bem séria. Não desvalorizem. Nós aqui brasileiros, vocês brasileiros, brasileiros, não desvalorizem nossos professores. A maioria deles tem professores bons, professores não tão bons, como em toda profissão. Você tem que saber o que é bom, o que não é para você, que vai escolher o seu professor, que vai escolher o profissional que vai te ajudar aí no seu desenvolvimento. Seja início, seja profissional, né? Tá certo? Não desvalorizem os nossos bailarinos, porque nós temos profissionais e bailarinos maravilhosos, que estudam, que viajam, que investem, né? Porque ser professor, ser bailarino, ser profissional é isso, é investir, né? Então, eu estudo, eu invisto, eu faço cursos, eu faço pesquisas, procuro música, já comprei milhões de CDs, compro livros caríssimos, tudo pra quê? Pra entender sempre o máximo que eu puder e poder entregar pra vocês sempre um melhor conteúdo, sempre com muita qualidade e seriedade. Tá certo, gente? Então, valorizem os nossos profissionais brasileiros, porque nós temos muitos nomes maravilhosos, inclusive nomes que nem sem, que não necessariamente são famosos, mas são maravilhosos, melhor do que muitos famosos por aí. Então, só saiba como escolher, como estudar e vá e seja feliz. Tá bom, pessoal? Só pra uma reflexão mesmo, pra você que ficou aqui comigo, gratidão. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube, o Arda Maravilha Universo Belidense, tá? Deixa seu like. E só pra avisar pra vocês, gente, tem projeto Acta 2, as aulas serão diferentes, já tá lá no feed, três cursos por R$ 49,99, se você ainda for entre as 20 primeiras inscritas. Então, corre, porque só tem, é limitado. E depois tem lá os outros valores, os lotes, vocês só daram uma olhada, qualquer outra dúvida vocês me procurem, tá? Lembrando que no mês de outubro, no Projeto Diamante, o tema trabalhado será Golden Era. É isso aí, pessoal. E no Halij, nós estamos trabalhando dentro do Halij da Arábia Saudita, essas diferenças. Então, para mais informações, cheque nos destaques, tá? Que eu deixei tudo atualizadinho e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Oi, Ana! Obrigada, meu amor, Deus te abençoe também. Pessoal, um beijo. Não esquece de deixar o seu like aqui depois, deixe o comentário também. Até a próxima. Tchau!